Quem está chamando agora é o Juno? Ô Juno, a apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal nessa tarde tentaram esconder a cocaína em dois locais, né? Mas não deu certo, né, ô meu caro Juno? Um ótimo início de noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Uma ótima noite a vocês, Anoto, a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Santa Catarina. Uma ótima noite de quarta-feira. Trabalho que foi realizado agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal, BR-101, altura de Barra Velha. A polícia observou um veículo, atitude suspeita, resolveu então averiguar a situação. No automóvel, duas jovens, cada jovem com 20 anos de idade. Aí os policiais fazem todo aquele trabalho que a gente conhece, né? Puxa uma pra um lado, começa a bater um papo, puxa outro pra outro. Qual é o motivo da viagem? O que vocês estão fazendo? As jovens são do Paraná, a polícia perguntou por que vocês estão passando por aqui. E elas ficaram nervosas, Anoto. Tanto que uma deu uma versão, outra deu outra versão. Aí, claro, né? O resultado não deu outro. Os policiais foram verificar o veículo mais de perto. E observaram que sim, Anoto, tinha mocó no automóvel. E não era qualquer droga não, viu? Não era qualquer droga não. Era cocaína, uma das drogas mais caras, que tem mais valor por aí no mercado, a cocaína. E são 30 quilos, 30 quilos de cocaína que a polícia acabou encontrando. Tanto no tanque de combustível, quanto também escondido no porta-malas do automóvel. Mas por dentro ali do forro do porta-malas do automóvel. Deu muito trabalho aí aos policiais que trabalharam nessa ocorrência. Tiveram aí que, inclusive, desmontar parcialmente o veículo pra encontrar toda essa droga. O que importa é que a polícia, então, prendeu em flagrante essas duas jovens, Anoto. 20 anos de idade, apenas cada uma. E elas já estavam envolvidas com o tráfico de drogas. 30 quilos de maconha tirado de circulação. Mais um trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal, no norte do estado. Dessa vez, então, BR-101, município de Barra Velha. Estavam chegando do Paraná, né? A polícia foi ali, averigou. 30 quilos de cocaína tiradas de circulação. Duas jovens presas. Anoto, volto contigo.